Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui já é de tarde, já é quase 4 horas de tarde, hoje eu já fiz muita coisa, já saí de manhã, já resolvi o que eu tinha que resolver. Aí eu tava ali assistindo e fiquei pensando, aqui em casa não tem pão. Então eu vou fazer hoje um pão, tá? Pra nós, vou fazer ele ali na boca do fogão, vamos ver se vai dar certo, não vai ser no forno, tá bom? E vai ser um pão sem leite e sem ovo. Bora ver, né, como é que vai ser esse pão sem leite e sem ovo? Como será, né, que esse pão vai sair? Bora ver essa receitinha? Então pessoal, bora começar nossa receita. Aqui eu tenho uma vasilha, vou colocar nessa vasilha um copo americano de farinha de trigo. Aí aqui você espalha a farinha, coloca o pacotinho de fermento biológico, duas colheres de sopa de açúcar E 150 ml de água morna. 150 ml. Devagar, né, com calma. A água tem que estar em uma temperatura bem ambiente, tá? Pra não tirar o efeito do fermento. Depois dessa primeira parte aqui feita, pessoal, ó, já dissolvi aqui, né? Você faz sempre, faça sempre em uma vasilha que tenha tampa, tá? Você vai tampar, né, que fique bem vedadinho. Aqui eu utilizei essa tampa, vou machar bem vedadinho. E vou colocar um paninho aqui por cima, né? E pra essa massa crescer, vai depender de como vai estar o tempo aí na sua cidade, né? Se ela estiver mais quente, ela vai crescer mais rápido, né? E se estiver mais fria, vai demorar um pouco. E vou deixar aqui ela descansando de 15 a 20 minutinhos, tá bom? Depois eu volto pra mostrar outro passo a vocês, tá certo? Bom, pessoal, já se passaram aqui, ó, mais de 20 minutos. Bora ver aqui como é que ficou nossa massa, né? Ela fica assim, ó, bem pastosa, né, ó. O fermento aqui já fez efeito. Então, nessa massa aqui, eu vou colocar 20 ml de óleo. Óleo ou azeite da sua preferência. Farinha de trigo também, aos poucos. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo e no final eu aviso a vocês. Ou melhor, no final eu falo pra vocês quantos copos tipo americano eu utilizei, tá? Vou colocar aqui um. Vou colocar meia colher de sal. Ó, vou colocar meia colher de sal. Vou mexer aqui bem, né? Vou colocar aqui também mais... Mais umas 75 ml de água, ó. No copo tipo americano. Esse aqui é pra fazer um pão pequeno, tá? E vou mexendo, né? Vou utilizar aqui, ó, mais um copo. Tipo americano de farinha de trigo. Vamos mexer bem, né? Vou colocar aqui mais meio copo. Desse americano de farinha de trigo. Vou colocar mais meio copo. E mexer bem. Por isso que é bom ir colocando... É... Você ir colocando farinha aos poucos, tá? O ponto é esse, tá? Quando ela demora, ó. Ó, o ponto é esse, tá? Então eu utilizei só dois copos e meio de farinha de trigo. Aí agora, pessoal, eu vou passar ela pra uma forma, tá? Pra ela crescer mais ainda, né? Como eu não tenho aquelas formas quadradinhas de fazer pão, eu vou colocar nessa aqui de bolo mesmo, ó. Eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Eu vou passar a massa toda pra cá. Gente, depois que a gente colocar ele na forma, que eu disse a vocês, né, que eu não tenho forma de pão, eu coloquei ele na de bolo, a gente deixa ele aqui crescer por mais uns... 40 minutinhos, 50 minutinhos, tá? Agora, bora ver aqui, né? Se ele já dobrou aqui do tamanho. Olha! Já grudou até aqui no pano. Olha como ele tá lindo aqui, ó. Dobrou de tamanho. Aí eu vou vir aqui com a espátula molhada de água e vou só dando uma arrumadinha aqui nele, né? Pra quando for assar, ele já está aqui bem... bem bonitão, né? Ele tá aqui todo organizado. Aí agora... Passar ele no fogão. Na boca do fogão. Bora ver aqui. Aí aqui, ó... Eu vou deixar um fogo bem baixinho. O mais baixo possível que eu puder, ó. Peraí, ele também assim ficou baixo demais, né? Vou deixar ele um baixo assim, né? E vou tampar. Ó, eu já coloquei ele aqui no fogo, né? Tá bem baixinho, ó. E vou colocar aqui essa tampa por cima, ó. Tem que ser uma tampa que... Ó, que cubra bem, ó. Deu certinho aqui, tá vendo essa tampinha? Agora eu vou deixar ele aqui assando por uns 45 minutos. Depois de 45 minutos, eu venho aqui ver como é que ele tá, ó. Fogo bem baixinho. Já se passaram aqui, ó, 40 minutinhos. O fogo aqui tá bem baixinho. Agora eu vou ver aqui como é que tá o nosso pão, né? Olha como ele encheu. Hum... Olha só. Ele está bem... Agora deixa eu colocar aqui, ó. Ó, saiu bem limpinho, ó. Ele já tá assadinho, viu? Ó. Já está bem assadinho. Aí, assim, ó. Um pão desse, você tendo... Vou desligar, ó. Desliguei. Você, na hora que você for assar na massa, você colocar aqui dentro recheio, algum recheio que você quiser, queijo, carne moída, frango, aqui dentro dele, fica uma delícia também, viu? É porque eu não tinha aqui hoje, aí eu fiz ele puro assim mesmo. Agora eu vou deixar aqui ele esfriar. Quando ele esfriar, eu venho desenformar, tá? Pra vocês verem. Olha, pessoal, o nosso pão. Como ficou lindo. Hum! Ficou bem assadinho, ó. Agora eu vou cortar aqui um pedacinho dele pra vocês verem, tá? Ó, já desenformei, né? Já cortei aqui uns pedacinhos, ó. Agora eu vou passar... Tô esquentando aqui um pouquinho de café. Vou passar um cremezinho e vou comer. Ó, já tô aqui passando, ó. Ele ainda tá morninho. Tô passando aqui um pouquinho de creme. Creme cheese. É tipo um queijo, né? Gente, e ele ficou, ó, bem fofinho, ó. Ó. Ficou muito bom, viu, esse pão? Hum! Hum! Ó. Olha como ficou fofo, ó. Hum! Que massa bonita, né? Apesar dele ser simples, né? Só com farinha de trigo, açúcar. E óleo. Hum! Tem um cafezinho aqui, ó. Hum! Ficou bem assadinho, ó. Ficou gostoso, viu? Vou até comer mais. Aqui com queijo, ó. Olha como ficou fofinho, ó. Ficou bom, viu? Hum! Hum! Gente! Que pão saboroso! Me surpreendi, viu? Agora vocês fiquem de olho no tempo. É... Meia hora. Meia hora você dê uma olhadinha nele, no fogão, porque... Em meia hora ele já pode tá assado. E eu sempre gosto de virar, entendeu? Eu sempre gosto de virar bolo ou pão da forma pro outro lado, pra ele já assar todo por igual. Mas esse aqui... Ele precisou. Eu também dei uma viradinha, eu tirei do fogo, virei e depois coloquei mais uns 10 minutinhos e ele ficou ótimo. Olha. Hum! Que pão lindo. Saboroso. Hum! 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 Cafolinho. Hum! 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 Gente, esse pão ficou uma delícia Então, se na sua casa Faltar pão, não se preocupa Se você tiver farinha de trigo, boa mesmo Fermento Óleo Açúcar e sal Sua família todinha vai comer e vai gostar E se você quiser Rechear a massa quando tiver molinha É só colocar o recheio ali dentro Deixar assar também, fica bom do mesmo jeito E esse foi mais um vídeo Do meu pão Na boca do fogão E até o próximo vídeo Tá bom, pessoal? Tchau Tchau, galera